Pra que essa velocidade? Ah, eu gosto de correr. Mas calma. Ritinha, imagina se eu raptasse você. Hein? Imagina você raptada. Ai, nem brinca assim que eu... Edgar? Quer correr menos? Quer? Ritinha, estamos saindo da muda para a estrada da Tijuca. Vamos rodar? Você tá maluco? Eu tenho hora marcada. Pois então, considere-se raptada. Vamos parar? Quer parar? Vamos para as matas da Tijuca. Para, Edgar! Ritinha, se eu fizesse com você, o que fizeram com uma granfina que eu conheço? Hein? O carro quebrou na estrada, quatro criomãs apareceram, pegaram a garota, fizeram miséria. Legal, né? Se você não parar, eu solto, eu me atiro! Pois então, salto, se atire, então. Porque o mineiro, afinal, só é solidário no câncer mesmo. Por quê? O mineiro só é solidário no câncer. Olha, Edgar, escuta, Edgar. Não interessa. Eu sou uma moça de família. Sustento minha mãe e minhas irmãs. Leciono, seja humano. Para que eu vou ser humano, Ritinha? Para quê? Me diz-se. Se o mineiro, entende? Só é solidário no câncer. Ai, maldita hora! Não entendeu nada, né? Mulher burra. Tá bom. Você quer que eu seja humano? Eu vou ser humano. Você quer ir para a Tijuca? Te levo na Tijuca. Mas antes você vai me dar um beijinho só. Nunca! Um beijinho, Ritinha. Um beijo só. Vamos! Gente, desista, Edgar. Olha o que você está fazendo comigo. Gente, você burra. Eu podia fazer com você o que os quatro quilômetros fizeram com a granfina. Mas não, eu só estou pedindo um beijinho só, Ritinha. Um beijo, vai. Por favor, Ritinha. E se eu der um beijo? Você promete, jura? Prometo. Olha, vou falar o carro aqui, tá? É um atalho. Não passa ninguém aqui. Ok? Pronto. Eu vou fechar os olhos, tá? E aí você me dá um beijo. Pode ser? Mas cheira a mão. Ou você me dá o beijo ou não saímos daqui, hein? Eu vou fechar o olho. Ah, Ritinha, um beijo na face. Beijo na face, Ritinha? Eu quero um beijo na boca. Ai, chato! Beijo na boca. Se você não me der um beijo na boca, a gente não sai daqui. Escolhe, Ritinha. Vai, vai, vai. Ai, que inferno! Bem, vou beijar. Mas obrigada. Porque eu sou obrigada. Ai, dia! Ai, meu Deus do céu. Não, não resiste, Ritinha. Ai, me larga. Para, não resiste. Ei, agora é minha vez. Também quero dar uma brincadeira. Agora sou eu. Agora é minha vez. Aqui, ó. Também quero dar uma brincadeira. Vocês acham só vocês para se divertir. Agora sou eu. Não, maluco. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu.